A Comissão está aprovada por unanimidade dos presentes. Hoje, de passar pela explicação pessoal, eu queria explicar aos vereadores que hoje era a sessão que deveríamos estar escolhendo os prescritos mínimos das comissões permanentes dessa casa. Mas foi uma boa parte, o canal ali acabou entregando, uma boa parte acabou não entregando se deu como aprova do partido e também dos vereadores, a escolha de quem é o líder da bancada na primeira intenção da vice-diretora, é que haja o consenso a escolha de seus filhos. Então, foi uma boa entrega de todos, alguns pegaram a final de trás, então convocamos os vereadores, os líderes, espero que até a segunda vez eles estejam apresentados na área da vice-diretora, os líderes da bancada, possam distribuir as 17 horas na sala de reuniões, e a gente possa estimular se essa eleição, que poderia ser um concorso com os vereadores, os membros que vão compor as comissões que devem armar dentro dessa casa. Então, a Comissão de Justiça e Aeração, a Comissão de Aulas de Serviços e Defesa do Investe, a Comissão de Saúde e Clácia e Defesa do Consumidor e a Comissão de Finanças de Desenvolvimento, que são as quatro comissões que permanecem. Então, segunda-feira, às 17 horas, a sala de reuniões, se estaremos de um acordo, em conjunto, que podemos fazer a nomeação de decisões, posteriormente, os membros que ficaram aqui, só vai poder ser o presidente, o seu vice, na manhã, a prioridade, se ele estejam os direitos com essas comissões. Caso a gente conseguir, nessa reunião de 17 horas, segunda-feira, faremos, segunda-feira, o horário fundamental, a eleição, talvez, de uma. E o falecimento do diretor, o que é hoje. Qual a aula é a alguma assim, para o senhor? O senhor presidente, a aula é isso. Talvez fosse interessante se a gente pudesse fazer, antes de segunda-feira, uma reunião à parte, para tentar chegar nesse consenso, não sei se na sua avaliação, na segunda-feira já é o suficiente em cinco horas, ou talvez a gente pudesse fazer amanhã, ou quinta-feira, ou hoje mesmo, para a gente já fazer uma conversa sobre a composição das condições, não sei. Eu vou pedir a sua colocação, a nossa escolha e conversão que chegaram nos atores de segunda-feira. Na verdade, não se for conversar, porque a gente já pode ter um consenso. Então, vamos manter 17 horas. Se conversar com o que ele está disponível às suas participações de comissões, aí fica a nossa maneira. Então, vamos resolver. Então, vamos confirmar o contrato de manter 17 horas, então, para a previsão das comissões permanentes de Sacá. O principal criador da Universidade de Sacá, que é do Instituto de Analogia Pessoa e do Instituto de Analogia Pessoa. Senão Presidente, não é vereador de exerci. Não é vereador do Instituto de Analogia Pessoa e do Instituto de Analogia Pessoa, com ele, com falta de tránsito, prestígio da Cessão e temos lá que ir sempre asserimento. Presidente, eu repartei na Cessão com o Trabajó na próxima segunda-feira de 19 horas. Em seguida, até quando o становится.